Uma ótima dica para você que gosta de saborear uma comida caseira de ótima qualidade, é o Bar e Restaurante do Nelson. Venha provar o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região. E pra quem não conhece, essa é a Dona Neuza. Famosa porque foi ela quem criou todos os pratos aqui do Bar e Restaurante do Nelson. Dona Neuza, vamos convidar o pessoal de casa pra vir até aqui? Venho pra conhecer os nossos pratos que são maravilhosos, inclusive o carro-chefe que é o parmegiana. É o melhor de Ribeirão e Redondeza. Se você preferir, faça seu pedido pelo delivery 3519 3010 ou peça pelo iFood, que o Bar e Restaurante do Nelson entrega aí, no conforto da sua casa. Traga sua família, seus amigos e venha saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região no almoço e no jantar. O Bar e Restaurante do Nelson te espera aqui, na Rua Prudente de Moraes, 1313. Vem pra cá!